Olá, Guapuritas! Tudo bem com vocês? Estou muito bem à vontade aqui na cozinha preparando um docinho de abóbora com coco, versão bebê. E vem comigo que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Receitinhas da Mavó! E pra fazer esse doce de abóbora, pode ser qualquer abóbora, cabutiá, moranga, abóbora que for, viu? Madurinha. Essa aqui tava congelada. Eu vou precisar, esse coco aqui é natural, tava congelado, tá? Já tá a farinha do coco, eu tirei o leite pra fazer receitinha. Eu vou precisar de cravinho da Índia pra dar aquele sabor maravilhoso. E vou precisar da uva passa, que é pra deixar o doce ainda mais docinho ainda. Vou colocar a abóbora na água bem fervendo, vou deixar ela derreter. Vou colocar a uva passa pra ela ficar bem molinha também, ficar quase derretida. Vinha da Índia, que dá um sabor todo especial no doce. E o coco não precisamente ser congelado, esse é porque ele é 100% natural, foi feito por mim. Tirei o leite e guardei a farinha e vou deixar cozinhar tudo. Aí é só colocar nos patinhas e servir. O cravinho da Índia, ele foi todo, todo, todo triturado, tá? Aqui mesmo melhorou até o sabor, ficou muito mais intenso o sabor do doce, tá? E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem!